Mais 11 universidades passam a integrar, a partir de hoje, a Rede Nacional de Comunicação Pública. A assinatura dos novos acordos aconteceu aqui em Brasília. O repórter Pablo Mundim conta pra gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto, os detalhes. Olá, Pablo! Boa noite pra você! Boa noite, Carol! Boa noite a você que nos assiste. Com os acordos de cooperação entre EBC e as 11 instituições de ensino superior, a Rede Nacional de Comunicação Pública ganha expansão e passa a contar com 117 emissoras de TV digital e 155 de rádio. Nessa terceira fase, a última antes da implementação, a Rede Nacional de Comunicação Pública passa a contemplar mais estados, diferentes culturas, regionais, sotaques, diversidade. Segundo o presidente da EBC, Jean Lima, são parcerias que fortalecem a comunicação pública e a democracia. Vamos ouvir. Com isso, a gente fortalece o sistema de comunicação pública. E aí, a gente pretende, com isso, alcançar a população, interiorizar o nosso conteúdo, chegar e dar acesso à população ao conteúdo regional, às informações, e, com isso, combater as fake news e fortalecer a democracia. Então, é importante a gente fortalecer essa parceria, junto com o MEC, com o Ministério das Comunicações e com a Secretaria de Comunicação Social, porque a gente entrega um sistema público de comunicação e isso que é importante para a gente fazer esse trabalho de acesso à informação. Fazer chegar o sinal, a reprodução da programação e aquilo que é mais importante também para nós, que é a produção local, porque uma das funções da comunicação pública, uma das funções da TV pública é o fomento à produção local. Então, em última análise, aquilo que nós objetivamos ao fim e ao cabo de todo esse processo é a democratização da comunicação e o incentivo à produção local de comunicação de qualidade.